Antes de iniciarmos nossa aula, eu peço que vocês se inscrevam no canal, deem seu like E deixem um comentário Olá a todos e todas Hoje em nossa aula nós iremos falar sobre a língua portuguesa do mundo Então iremos discutir os países em que essa língua é a língua oficial do país E discutiremos as suas peculiaridades em relação a cada região em que esse idioma é falado No mundo Então, primeiramente vamos falar sobre a origem da língua portuguesa A língua portuguesa é originária do latim vulgar É adotada por centenas de milhões de pessoas Sendo o oitavo idioma mais falado no planeta Além do Brasil, o português também é um idioma de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Timor-Leste, Moçambique São Tomé e Príncipe e, claro, Portugal E hoje é a segunda língua de alguns países da África, da América Além de Macau e Goa Macau é uma região da China, enquanto Goa é uma região da Índia Então, isso demonstra a capilaridade da língua portuguesa nos locais em que os portugueses invadiram Em que os portugueses estiveram presentes Então, isso faz com que a língua portuguesa esteja presente também nessas localidades Apesar de estarem em regiões distintas do mundo, apresentarem culturas distintas Existe a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa A CPLP Que é uma organização internacional formada pelos países lusófonos Cujo objetivo é o aprofundamento da amizade mútua e da cooperação entre os seus membros Então, os países que têm a língua portuguesa como língua oficial Fazem parte da CPLP Que é essa entidade que busca criar uma interação entre os membros da chamada lusofonia Ou seja, os países que têm a língua portuguesa como língua oficial da sua cultura Então, para falarmos do português no mundo Temos que começar do início, não é verdade? Então, vamos falar sobre Portugal O português europeu possui diferenças principalmente de ordem fonética lexical e cognitiva Em relação ao português brasileiro Uma das características do português europeu é a ênfase nas consoantes e na vogal tônica Então, se formos falar sobre fonética Então, essa talvez seja a característica mais notável da diferença entre o português europeu e o português brasileiro E aqui na imagem nós temos o exemplo da Feira da Foda Que é um evento que ocorre em Monção, uma cidade portuguesa E que se consome a carne do cordeiro Já falando sobre o português em Timor-Leste O português utilizado em Timor-Leste tem influências do português europeu Principalmente na fonética Contudo, como a cultura e a arte brasileira são muito difundidas nesse país Influências linguísticas, culturais e comportamentais são absorvidas Essa imagem que vocês estão vendo aí Esse indivíduo que está aí sou eu Quando dei aulas em Timor-Leste, na capital de Ili Entre os meses de setembro de 2013 e março de 2014 Essa imagem é a última aula que eu dei para professores de Malayo Na escola Paulo VI Já falando do nosso país Com influências de línguas e culturas indígenas e africanas Português brasileiro Difere-se consideravelmente do português europeu Há inclusive intelectuais que defendem a discussão Sobre o idioma brasileiro Como o linguista Marcos Banho Então, de tão diferente que é este idioma brasileiro Alguns defendem que deve haver essa separação completa Entre Portugal e Brasil No que tange a língua oficial Então, no entanto, para que essa mudança ocorra Faz-se necessário que se desenvolva um dicionário de brasileiro Pelo menos E uma gramática do brasileiro Pois, a partir daí, teremos uma estruturação de um idioma Dentro dos padrões dos idiomas ocidentais Que estamos acostumados a utilizar Agora, falando um pouco da língua portuguesa No continente africano Nós podemos citar o caso de Angola Apesar da predominância do português europeu Os países africanos lusófonos dialogam com a cultura brasileira De forma mais constante O trabalho do cantor Martinho da Vila em Angola E o desenvolvimento de obras artísticas Notadamente influenciadas pelo Brasil Como a novela Windec Corroboram esse diálogo E aqui na imagem vocês estão vendo uma cena Da novela Windec Que é uma novela angolana E, obviamente, por ser esse tipo de produção artística e cultural A referência principal são as telenovelas brasileiras Que são um produto de consumo mundial E considerados num nível de excelência incomparável Então, o Windec é um exemplo desse diálogo cultural Entre Brasil e Angola Que é um país africano lusófono Para corroborar essa diferenciação Entre o português europeu e o português brasileiro Nós trazemos aqui o exemplo da telenovela Ouro Verde A esperada estreia de Ouro Verde na Band Aconteceu nesta noite Com boas surpresas e alguns inconvenientes O principal deles foi a dublagem parcial da trama Com alguns atores em áudio original E outros com vozes terceirizadas Abre aspas Quando eu penso que mandaram dublar uma novela portuguesa em português Queixou-se uma telespectadora no Twitter Então, essa novela Ouro Verde O que ocorreu foi justamente isso Alguns atores Que para o público brasileiro Talvez fossem mais facilmente compreendidos E isso mantinha-se a voz originária Enquanto outros atores que talvez tivessem Uma maneira de se expor mais complicada para o público brasileiro Tiveram suas vozes traduzidas para o português brasileiro Então, esse exemplo da novela Ouro Verde Mostra que estamos lidando com dois idiomas distintos Porque você só precisa da tradução de um idioma para o outro Se eles não forem o mesmo idioma Não é verdade? Então, essa novela Ouro Verde Ela demonstra justamente essa diferenciação Entre o português brasileiro e o português europeu Não apenas na questão relacionada à fonética Mas também ao léxico A elementos culturais e comportamentais Que são diferentes entre brasileiros e portugueses Olá, meu nome é Massano Cordeiro do Nascimento E eu gostaria de saber de vocês Quais são as idiocicrasias do português brasileiro Como vocês podem ver, eu sou de Portugal E eu não consigo entender algumas vezes o que os brasileiros falam Então, eu gostaria de saber que vocês me explicassem Quais são as idiocicrasias do português brasileiro Porque dessa forma eu posso compreender um pouco melhor o que vocês falam Agora eu vou ter que sair aqui e procurar mais quatro portugueses Para me ajudar a trocar esta lâmpada aqui Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí